É hora de conferir os melhores aplicativos da semana do Android. Acompanhe nossa seleção com programas e jogos divertidos que passaram pelo baixa-key e vão turbinar seu smartphone ou tablet. E o primeiro aplicativo da seleção dessa semana é o Camera360 Ultimate. Ele é capaz de turbinar a câmera de seu aparelho com uma série de configurações que vão transformar o Android em uma câmera digital compacta super completa. Além disso, você ainda conta com uma série de filtros de cor de excelente qualidade. Com o Tom's Messenger você tem dois mensageiros fofos e divertidos para surpreender seus amigos. Os personagens do popular aplicativo Talking Tomcat podem repetir tudo o que você fala, criando vídeos para enviar os seus contatos, por mensagens ou através das principais redes sociais. Nossos androids são capazes de armazenar os mais variados tipos de arquivo e gerenciar tudo o que está no aparelho é fundamental. Solid Explorer caiu no gosto de nossos leitores. Além de um visual elegante e organizado, ele é extremamente prático. Que tal postar várias fotos em um só arquivo? Este é o trabalho de PhotoGrid, um app gratuito e muito fácil de utilizar. Ele oferece uma grande variedade de molduras para você criar montagens interessantes e divertidas com suas fotografias. Alarm Clock Wake Up Guaranteed é um app para os leitores que têm dificuldade em acordar. Ele possui uma série de recursos que garantem que você vai ser obrigado a levantar da cama e estar plenamente consciente, pois só assim será possível desativar o despertador do aparelho. O primeiro game da seleção de melhores da semana é o Zombie Hunter Light. Ele traz uma jogabilidade diferente para um tema super divertido. Você precisa ter uma boa estratégia e ficar atento para salvar humanos indefesos antes que mortos-vivos devorem seus miolos. Em Rule the Kingdom, você é o responsável por defender e comandar um reino. O jogo mistura os estilos de simulação e RPG, com belos cenários e excelente trilha sonora. É preciso ser forte, ganhar muitas batalhas e cuidar de uma população faminta, reconstruindo seu reino e devolvendo a paz ao lugar. Saia por aí surfando na neve com Ice Tunt 2. O jogo entrou em nossa seleção da semana por permitir que você realize várias manobras radicais em um belo cenário. Para complementar, o app conta com uma trilha sonora empolgante que vai embalar seus movimentos. Jazz Trump's Journey é um jogo de plataforma diferente e muito interessante. A ação aqui é guiar o personagem principal para que ele se torne uma grande estrela do Jazz. Diversão garantida com uma ótima trilha sonora de brinde. O último aplicativo de nossa seleção é Tiny Station. Esse jogo de simulação exige raciocínio rápido para atender aos clientes de uma oficina mecânica. Você vai consertar muitos carros em um game frenético e de gráficos coloridos e bem desenhados. Esperamos que vocês tenham gostado da seleção dessa semana. Ela foi montada a partir do número de downloads dos aplicativos e também dos comentários de nossos leitores e redatores. Por isso, não deixe de compartilhar sua opinião com a gente. Você pode fazer isso no Baixa Aqui ou através do nosso aplicativo oficial para Android. O artigo completo você confere no Tecmundo. Até a próxima! E aí, não se esqueça de clicar no botão para se inscrever em nosso canal.